De pneu furado e bêbado, velho. Olha isso, velho. Na moral, como é que a gente vai chegar lá assim, velho? Oh, esquisito, velho. Sério mesmo. Fala, galera. Aqui é o Guetta. Estou de volta aqui com a nossa série de Mais Summer Car. E é o seguinte, mano. Que o Ju parou de borbulhar, né? E a gente vai vender ele. Só que dessa vez a gente vai vender de uma forma diferente, velho. Estou com algumas garrafas aqui, né? De vodka. Cadê? Se liga só. Essa aqui é a vodka mais forte que tem na Finlândia lá. A bicha é sinistra. Se liga só. Mano, uma dessa aqui já é suficiente para o cara ficar louco. Loucaço. E o que eu vou fazer nesse episódio é o seguinte. Vou tomar uma dessa aqui, né? E em seguida eu vou levar os Kiu-Ju para vender. Mas é claro, né? Mas antes disso, vamos encher aqui todas as garrafinhas de Kiu-Ju, né? E colocar elas no porta-mala do carro. Porque, sinceramente, eu vou confessar para vocês que eu não consigo, mano, colocar essas garrafas no carro enquanto eu estou bêbado, velho. Porque o cara fica muito bêbado. Vocês vão ver daqui a pouco como é que ele vai ficar cabuloso, mano. Beleza? Enchi todas as garrafas de Kiu-Ju que dava para encher aqui. O porta-mala do carro está lotado. Dessa vez eu não vou usar a carretinha, mano, porque a gente já vai ter que dirigir bêbado. Você imagina ter que dirigir com a carretinha. Aí o negócio nem ia ficar bom, não, né, velho? E vou levar também com a gente o nosso balde já cheio de água. Porque eu vou aproveitar para dar logo uma passada lá no mercadinho para comprar os ingredientes. E fazer o Kiu-Ju novamente, né? Só que dessa vez eu vou tentar uma nova receita, mano. Eu vou comprar três fermentos e oito açúcares. Porque eu vi num comentário de um inscrito falando que essa receita ele paga mais. Ele paga mais do que o normal. E fica melhor e tal. Então vamos fazer o teste, né? Eu espero que ele não fale que não gostou, velho. Porque senão a gente vai perder de novo mais um Kiu-Ju, velho. Espero que não aconteça isso de novo, né? Então, esperar encher aí. E enquanto o balde vai enchendo, eu vou fazendo o pedido aqui das rodas, né? Vou pegar mais uma cartinha aqui para pedir mais um jogo de rodas. No episódio passado eu perguntei para vocês se vocês preferiam essa roda aqui ou essa daqui, né? Que eu deixei, fiquei em dúvida entre as duas. E a maioria dos comentários foi pedindo para colocar a roda de número um, que foi essa daqui. Então eu vou pegar ela. E, mano, tá vendo essa roda aqui, a da esquerda? Eu disse no episódio anterior que ela era a roda original do Satsuma. Mas não é. Ela é a roda original, só que mais taluda, tá ligado? Ela é mais larga. Então futuramente eu pretendo comprar ela também. Só não vou comprar agora porque, mano, não dá para ficar gastando dinheiro à toa. A gente ainda vai ter que trocar o nosso câmbio. Assim que eu fizer o rali na semana que vem, eu compro ela porque a gente já vai ter dinheiro para isso, né? Então eu vou pedir aqui, gerar aqui a cartinha. Eu vou colocar aqui no nosso carro. E a questão de colocar os pneus nas rodas eu vou deixar para um próximo episódio. Eu vou esperar chegar as outras rodas primeiro e tal. E eu nem sei se domingo é aberto. Eu acho que domingo é fechado, se eu não me engano, velho, o mecânico. Tem zoeira. Então, beleza. A cartinha já está no porta-luvas. O balde já terminou de encher, né? Deixa eu beber uma água aqui rapidão. Bora tampar ele aqui. E vamos levar ele no carro que é para não perder nenhum segundo, tá ligado? A gente vai levar o balde. Já vai ir lá no mercadinho mesmo. A gente já coloca todos os ingredientes para poder fazer o que o Juiz já deixa ele borbulhando a partir de lá. Para não perder nenhum segundo mesmo, tá ligado? Vou colocar ele aqui atrás, né? Deixar ele aqui mesmo. E as rodas aqui eu vou deixar aqui no meio da rua mesmo. Dá nada não. Aqui perto de casa ninguém mexe não. É de boa. E partiu. Cadê a garrafa de vodka? Não pode esquecer. Vamos deixar ela aqui no carro. Antes eu vou lá no mercadinho entregar essa carta. E depois a gente toma a vodka e volta a bebo, né? Porque se eu for andar até o mercadinho e depois voltar a bebo, eu acho que não vai dar muito certo, não. Porque não dá para ver quase nada. Eu acho que eu vou deixar para beber só quando estiver na estrada de chão. Ou então eu bebo na volta do mercadinho mesmo. Não dá nada não. Vambora. Dá a partir daqui do nosso carro, né? E quase que eu ia me esquecendo que eu tenho que empurrar o carro, né, velho? Porque o carro não tem ré mais. O câmbiozinho quebrou. Meu Deus, o freio de mão está puxado, é? Está puxado. Bora lá. Empurra, empurra. Pelo menos o carro é leve, né? Se liga. Ó. Vai empurrar bem rápido. Oi, o bichão está bonito, né, velho? Fala aí, na moral. Mas ele vai ficar mais bonito ainda quando a gente pintar ele de azul lá no mecânico, velho. Vai ficar top demais. Então, beleza. Vambora. E vamos diretamente lá para o mercadinho, né, mano? Vambora. Opa, a porta não fechou não, ó. Aí. Vamos que vamos. O dia está meio escuro, né, velho? Pior que eu nunca sei se está amanhecendo ou se está anoitecendo. Deixa eu ver que horas são. É, amanhecer ele não está. Está de tardezinha, né? Agora são duas horas da tarde, né? Não, caô. Ô, meu Deus. Eu estou confundindo o ponteiro do minuto com o das horas. Aí está demais, hein? Ô, mas fala aí. Eles são quase do mesmo tamanho, né? Não, pior que não são, não. Não dá nada, não. Agora são dez horas. Né? Então, eu acho que é dez horas da manhã, né? Porque se fosse dez horas da noite, ia estar escuro, com certeza. O carro já esquentou. Mano, está esquentando muito rápido esse carro. Ele costumava demorar mais um pouquinho, velho. E vamos que vamos. Lá para o mercadinho, né, velho? Também vou meter o combustível nesse carro aqui, né? Já está chegando a May Tank. Eu não gosto de andar com pouco combustível, velho. Tem gente que anda só no cheiro, né? Tem gente que gosta de deixar a gasolina acabar para poder colocar mais. Eu não, mano. Eu coloco sempre, gosto de deixar o carro sempre combustível cheio para não correr risco de a gente ficar no pré-gator aí, né, velho? Causa de besteira. Colocar aqui o cinto. Antes que a gente chegue na BR lá, né? Porque se acontecer alguma coisa, a gente está seguro, velho. Dá uma olhada aqui, ver se o doido do carro hoje não está vindo, né? Está não. Vambora. Olha o tanto que esse carro canta pneu, velho, nessa terra, velho. Tu é doido, velho. Ô, não vejo a hora de colocar os pneus de rali nas rodas logo, velho. Só que tem que esperar a segunda-feira, né, velho? Daí é domingo. Na verdade, eu acho que eu vou esperar as rodas chegarem, mano. Porque eu ainda estou na dúvida, velho. Se eu coloco o pneu de rali na roda que a gente já tem ou na roda que a gente está indo pedir agora, tá ligado? Estou pensando seriamente em colocar na roda que a gente vai pedir aqui, velho. E deixar a outra para ser o pneu slick. Acho que é isso mesmo que eu vou fazer, velho. O problema é que demora para chegar, velho. Ô, meu Deus. Demora demais, velho. Beleza? Vamos entrar aqui à direita, né? Vambora. Gastar esse restinho de nitro que ainda tem aqui. Ô, eu não me canso, velho, de acelerar o carro aqui. Ó, tem que tomar cuidado com as blitz, né, velho? Senão a gente vai ter que tomar outra multa. Já estou devendo mais uma multa, né, velho? Está complicado a situação. Tá, é doido, velho. Nosso carro está andando demais, velho. Vai dar um certo medo, às vezes, falar para vocês. O nitro está quase acabando já, ó. Ele já fica meio fraco já. Quando está nas últimas. O nitro só é fortão mesmo quando ele está novinho, tá ligado? Quando você acabou de colocar, velho. Depois ele vai perdendo pressão e ele vai ficando fraco. Não tem jeito. Dá uma reduzidinha aqui, né, para o carro não rampar. Ah, e bora pegar o dado aqui, mano. Calma aí. Parar o carro aqui. O problema é que a gente não tem ré para voltar, né? Então vamos voltar andando aqui. Vamos pegar o dado ali, que já tem dia que esse dado está na pista ali. E eu não peguei ele até hoje. Vamos voltar lá e pegar. Cadê ele, mano? Olha ele aqui, mano. Tem é dia que ele está aqui, coitado. Mas sacanagem também, né, velho? Eu só tirei ele do retrovisor e ele caiu do carro. Como assim? Tipo, bugou, atravessou o chão do carro. Não foi... Foi meio esquisito isso aí, velho. No dia que ele caiu. Beleza. Coloquei o dado aqui no carro. Agora vai vir engraçadinho comentar aí nos comentários. Aham, o Gata tem dado no carro. Novas. Sempre tem. E agora vamos direto para a cidade aí, né? Nossa. Ó. Ixi. Eu acho que estourou um pneu aqui, hein? Está tirando com a minha cara que estourou um pneu desse carro. É claro, né? Também quer sair fritando toda vez. Vou dar a frente aqui, ó. Deixa eu ver se o outro estourou também. Não, o outro está inteiro. É, vamos ter que trocar o pneu aqui. Meu Deus. Eu não imaginei que estourava assim, não, hein? Aí a gente está precisando urgentemente mesmo é... Comprar os pneus, mano. Porque... Já vamos ter que rodar com o step aqui. Só fechar essa porta aqui, né? Levantar o carro no macaco. Pelo menos que o carro está descendo, né, cara? Olha só. Não vai dar certo, não. Espera aí. Vamos colocar mais para cá. Aí. E o medo desses carros passarem por cima de mim aqui, ó. Tá, beleza. E agora vamos trocar... Ixi. Como é que a gente vai trocar esse pneu, velho? Cara, agora que eu estou me lembrando... Que a gente está sem caixinha de ferramenta, velho. Ah, não. Aí sacaneou, velho. Ô. Vamos ter que andar de pneu estourado até lá, velho. Está tirando, velho. O pior é que eu não sei onde é que está a minha caixinha de ferramenta nova, velho. Eu só sei onde é que está a velha. A velha está lá em casa, tá ligado? Nossa, mano. Bora andar de estouradão mesmo. Dá nada, não. E vou andar é moendo ainda. Tem tempo ruim aqui, não. Olha o tanto que ele está puxando. Eu é que não vou andar devagar nessa BR aqui. Estamos chegando no mercadinho. Mano, eu sinceramente não sei onde é que está a nossa caixa de ferramentas, velho. Eu vou dar uma procurada nela aqui. Vai que ela está aqui no mercadinho, né? Se ela estiver aqui, vai ser muita sorte, velho. Porque em algum momento dessa jogatina, eu perdi ela, mano. Nos episódios anteriores aí, tá ligado? Eu não sei onde é que ela caiu. Não sei onde é que ela foi parar. Mas eu perdi ela em algum lugar, velho. Então a gente vai ter que dar um jeito de achar, velho. Porque senão não vai dar, não. Tomara que ela esteja aqui, velho. Será que eu não deixei ela por aqui? Parar o carro aqui. Vou dar uma olhada. Ah, mano. Na moral, aí sacaneou, velho. Não sei o que eu vou fazer, não. Sinceramente. Eu achei esse mosquito spray aqui. Ah, tá vazio. Sinceramente, não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou ter que andar com o pneu estourado mesmo. Porque eu não estou com a caixa de ferramenta aqui. Eu não sei onde é que está a outra. Mano, eu devia ter trazido a caixa, velho. Eu dei mole, velho. Oxa, a cartinha foi cair aqui. Vamos colocar a cartinha no negócio aqui, né? Fazer o pedido das rodas, né? Beleza. E agora eu vou comprar aqui, né? Oito açúcares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E três fermentos. Vamos ver se vai ficar bom isso aí, né? Comprar aqui. E já vamos direto colocar lá no nosso balde de Kiju. E hoje a gente vai ter que andar com o pneu estourado, né, velho? Não vai ter outro jeito, velho. Botar aqui. Deixa eu abrir tudo aqui, né? Colocar primeiro os açúcares, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E agora... Colocar aqui os três fermentos. Beleza. Agora é só agitar, né, velho? Beleza. Começou a borbulhar. Bom. E agora, mano? Vamos lá, né? Ah, e antes que eu me esqueça, bora abastecer o carro aqui, né? Deixar o tanque cheio. Tem que dar uma empurradinha nele aqui pra frente. Feito de mão tá travado, mas dá nada não. A gente empurra um pouquinho aqui. Beleza. Pô, e na moral, velho. Eu só queria saber onde é que tá a minha caixa de ferramentas da nova, velho. Aquela pretinha com laranja, tá ligado? Eu sinceramente não sei onde é que ela tá. Mano, se algum de vocês souber, tá ligado? Que vocês acompanham a série aí. Às vezes vocês viram ela caindo e eu não vi. Se algum de vocês souber, velho. Deixem nos comentários porque... Tem que achar essa caixa, mano. Aquela pretinha lá é ruim demais. E ainda por cima eu vou e esqueço ela aqui, velho. Aí eu esqueço ela em casa. Aí sacaneou de vez, mano. Vamos fechar isso daqui. Cara, não é possível. Será que a caixinha de ferramenta não tá pelo carro aqui, perdida em algum lugar, velho? Sem zoeira, velho. Deixa eu ver se ela não tá na roda aqui, ó. Não tá aqui, velho. Esse que é o problema, mano. Oh, que cara chato esse termo. O que eu falo demais, velho? Pelo amor de Deus, velho. Cala a boca aí, maluco. Não faço ideia, cara, de onde é que tá essa caixa. Sério mesmo, não faço ideia, velho. Tá de boa, né? Vamos lá. Vender os Kiju. E agora o desafio vai ser pior ainda, mano. Calma aí, deixa eu só comprar uma coisa pra comer ali. Que aqui no carro parece que não tem nada. Beleza. E agora o desafio vai ser pior ainda, mano. Além da gente ter que andar bêbado. A gente vai andar bêbado com o pneu furado, velho. Então vambora. Mano. Eu não creio que eu tô fazendo isso, velho. Na moral, velho. Mas tá bom, né? Vamos que vamos. Vou tomar. Mano, olha só. O que que já começou a acontecer aqui. Eu vou tomar só uma mesmo, né? Nem trouxe duas não pra não correr o risco de eu querer tomar duas, né? Mas olha só isso. Vamos colocar o cinto aqui. Mano. Oh. Vamos lá, né? Dar partida no carro aqui. Calma aí que tá difícil. E vambora, velho. Baixar o freio de mão, né? Vamos lá. Tentar deixar a câmera reta aqui pra frente. Nossa senhora. Eu quero saber como é que eu vou desligar. Ah, desligou. Mano, esse freio de mão não abaixou direito, não. Aí. Bora, vamos, velho. De pneu furado. E bêbado, velho. Olha isso, velho. Na moral. Como é que a gente vai chegar lá assim, velho? Oh, esquisito, velho. Sério mesmo. Caraca, mano. A câmera dá umas entortadas, velho. Que pelo amor de Deus. Olha isso, velho. Parece que a gente vai capotar o carro, tá ligado? Parece que é o carro que tá virando em vez da gente. E vamos indo. Mesmo bêbado assim, né? Vamos procurando. Pra ver se a gente consegue encontrar aí a... A... Caixa de ferramentas, né, mano? Nossa senhora, velho. Oh. Tô fazendo um esforço aqui. Nossa, olha essa virada que ele deu agora, mano. Tô fazendo um esforço aqui pra ver se a gente consegue... Andar na faixa, né? Certinho, velho. Parece que o cara fica virando sozinho pro lado. Sei lá, velho. Até deixar o volante reto aqui, ó. E eu tenho que ir segurando o mouse. Porque eu tenho que controlar aqui o movimento da cabeça dele, velho. Olha isso, velho. Eu tenho que voltar pro centro. Porque se eu deixar aqui, ó. Ele vai olhar pro lado, ó. Sozinho. Vocês vão ver, ó. Ó. E começa a querer olhar, ó. Aí olha pro lado. Aí não dá pra ver na frente. Tem que ir. Nossa senhora, velho. Oh, não é... Uma sensação muito boa, não, cara. Dirigir bêbado aqui nesse jogo, velho. Isso é louco. Olha isso, velho. Olha o carro puxando pra contramão. Por causa do pneu. Não, é que é... Além da gente puxar naturalmente por estar bêbado, né? O carro ainda tá puxando porque o pneu tá estourado. Olha só. Ainda bem que é o pneu da frente. Porque se fosse o de trás, meu amigo, não ia dar certo, não. É doido, velho. Essa vodka aqui é forte demais, velho. Como é que pode, velho? Olha isso, velho. Parece que a porta do carro tá abrindo e fechando. Sei lá. Na hora que dá essas balançadas, assim. É muito estranho, velho. Olha isso, velho. Tu é doido, velho. Nossa. O cara dá uma virada pra baixo dessa aqui. Como é que faz? Eu tô até vendo, velho. Quando chegar na terra, esse pneu estourado vai ser um... Uma dificuldade, velho. Mas tá de boa. Eu não vou passar em casa, não, mano. Eu vou direto no bebão lá. Porque não compensa, né? Se a gente for passar em casa e voltar, vai demorar demais. Vou direto no bebão com o pneu estourado mesmo. Danado, não. Acho que a melhor forma da gente fazer é essa aí, velho. Não tem outra forma, não. Pô, que agonia, velho. Eu fico meio que entortando a cabeça aqui também na hora que... Que ele vira assim, tá ligado? Inconscientemente, velho. Tá, beleza. Vamos entrar aqui, né? Nossa, e agora que o bicho vai pegar, velho. Não, até que não. Parece que tá mais aderente, ó. Rapaz, eu vou fazer o ralinha com os pneus estourados, meu irmão. Tá pensando o quê? Ele tá dando umas batidas, tá ligado? Eu não sei se tá pegando o fundo. Nossa senhora. Ele tá rebaixado por causa do pneu, né, velho. Vou pegar o nosso escapamento aqui, né? Que caiu. Não, nem vou botar o escapamento, porque não tem chave de ferramenta. Não tem caixa de ferramenta pra poder apertar ele. Vou colocar ele aqui. Fechar a porta aqui e vamos seguir viagem, velho. Vamos direta ao mesmo. Meu Deus, eu não queria... Nossa, olha isso, velho. Eu quero colocar o cinto, mas eu não consigo, velho. Não dá pra colocar o cinto. Meu Deus do céu, velho. Aí, deu. Vamos embora. Nossa, fica muito alto o barulho, velho. Ô, louco, mano. Nosso trator tá no meio da pista, velho. É sério isso? Olha só, velho. Calma aí que eu vou tirar ele dali, velho. Tá errado isso. Olha só. Eu não lembro de ter deixado ele assim, velho. Ô, mas tá difícil andar, velho. Vou entrar dentro dele aqui, né? Ô, caramba, velho. Aí. Só dar uma ré nele aqui, né? Beleza. Meu Deus. Desliguei. Puxou o freio de mão. Beleza, vambora. Entrar aqui de novo no nosso carro sem ré, né? Colocar o cinto. Agora eu tenho que dar uma volta aqui pra poder sair. Nossa, vai ficar enganchado, velho. Ih, meu Deus do céu. Eu sabia, velho, que isso ia acontecer, velho. Tá perto, mano. Aí, chegamos na casa do bebão. Espero que ele esteja aí, né? Olha ele lá. Ele sempre tá aí, mano. O cara... O cara é disposição demais, esse bebão aí. Tá massa. Desligar o carro aqui. Beleza. E bora... Colocar os quijus na mesa dele. Nossa, isso vai dar um trabalho, meu amigo. Ficar pegando o quiju bêbado desse jeito. Olha só. Nem abri a tampa, eu tô conseguindo direito. Vamos colocar aqui. Vai lá, experimenta aí. É certeza que ele vai gostar, mano. Eu fiz com aquela receita padrão, sabe? Dois fermentos, seis açucar. Ele sempre gostou. Da próxima vez que vai ser complicado, né? Eu não sei se ele vai curtir. Olha lá, gostou. Vamos colocar vários aqui. Até que tá de boa, mano, pra colocar. Porque... Só a cabeça do cara que tá balançando. Não tá, tipo... O... O que o Ju... O objeto que você pega não fica balançando. Ele fica parado, então... Tá dando pra colocar até tranquilamente aqui, né? Beleza. Eu coloquei todas elas aqui. Vamos pegar o dinheiro. Mano, tô sentindo que ficou faltando alguma, velho. 3.230 só. Será que não tem nenhuma aqui no carro, não? Dá uma olhada aqui na roda de novo, né? Dentro da roda, às vezes, buga uma, velho. Eu bugaram dentro da roda, velho. Onde é que já se viu um negócio desse? Ó, não tem nada. Deixa eu ver debaixo desse step aqui se não tem... Não, não tem nenhuma, não. Ai, ai, mano. Ô, na moral, velho. Onde é que tá essa caixinha, velho? De ferramenta, velho. Não é possível, velho. Perdi, velho. Sumiu a caixinha. Mas então tá beleza. Vamos embora pra casa, né? Vambora. Tá partindo aqui no carro. Parece que o efeito já tá passando um pouco, né? Já tá mais... De boa, ó. Tá vendo? Ele não tá mais dando aquelas jogadas... Rápidas, tá ligado? Ô, meu Deus. Aí esquece de destravar o freio de mão. Como é que faz, né? Vambora. Ó o doido do carro verde ali, mano. Bom que ele passou. Ele não vai passar mais. Nossa, mano. Ainda tá complicado, viu? Ele de bêbado. Não tá tão... Tá tão de boa assim, não. Olha o que que eu fiz com o carro aqui agora, velho. Nossa, agora deu ruim de vez, velho. Vê o que que eu vou fazer aqui, velho. Eu vou empurrar a traseira dele, velho. Beleza? Agora que eu empurrei a traseira, eu acho que eu consigo ir pra frente aqui e tentar sair. Vamo lá. Vixi, não tá dando pra entrar nessa porta mais, mano. Quando o carro fica descido assim, não dá pra entrar mais na porta, não, velho. Nossa, e agora? Como é que a gente vai entrar dentro do carro? Agora ferrou de vez. A porta dele não tá mais abrindo, ó. Ai, abriu. Ai, meu Deus. Pera aí. Bora, bora, bora. Vamo tentar sair com o carro daqui agora, né. Puxar ele pra esse lado de cá, ó. Só me arrumar no banco aqui, né, porque ninguém merece. E agora a gente consegue sair, velho. Pegar um certo embalo pra cá, tá ligado? Vixi, maria. Calma aí, bora mais pra cá, que aqui é mais baixo. Que dá. Pronto, agora é só ir embora, velho. Cê é louco, hein, mano. Que função fazer esse serviço aqui bêbado, velho. Na moral. Ah! Mano. O trator tá de sacanagem. Eu vou deixar ele aí mesmo, velho. A gente coloca ele pra lá e ele vai pra frente de novo, velho. Não dá pra entender isso, não. E nada da caixinha de ferramentas, velho. Sinceramente, não sei onde é que ela foi parar, velho. Tipo, eu geralmente faço o mesmo trajeto aqui, quando eu vou pra algum lugar, tá ligado? Quando eu vou pro mercadinho e tal, eu sempre faço o mesmo trajeto. Eu acho que... Oxe, olha o doido do carro verde aí. E aí, maluco? Então, geralmente eu faço o mesmo trajeto. Então, eu acho que se ela tivesse caído por aí, eu já teria visto ela, mano. Eu vou tentar pedir outra, velho. Sei lá. Porque... Eu não sei, velho. O que aconteceu com ela. Eu não tô... Era pra não ter achado ela aqui no caminho, tá ligado? Tá de dia. Não tem nada que impeça a gente ver ela, velho. Não sei que ela parou atrás de alguma árvore aí. Sei lá. Eu ainda tenho esperança, mano. Que ela tá bugada dentro do carro, em algum lugar, velho. Depois eu vou dar uma olhada geral no carro aqui pra procurar ela. Porque não é possível, velho. Ela pode estar dentro de um banco, alguma coisa, sabe? Não tem condição não, velho. Ou então ela entrou dentro do chão, né? Ela pode ter bugado, entrar dentro do chão. Depois a gente tem que ir lá no lixão procurar ela, né? Porque todos os itens que entram dentro do chão aqui no jogo... Eles aparecem lá no lixão. É uma forma aí de recuperar o item perdido, velho. Aí tá, beleza, né? Vou deixar isso aí pra depois. Depois a gente coloca a rodinha aí, o step no carro. E vai procurar essa bagaça aí, né? Porque desse jeito aqui que a gente tá... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, ainda bem que o freio funcionou, velho. Ainda bem. Se fosse na descida ali, não ia parar, não. Mas então, depois a gente coloca o pneuzinho aí e vai lá no lixão. Às vezes a gente encontra essa caixa de ferramenta. E por enquanto eu vou deixar a pretinha no carro aí mesmo, velho. Ela vai quebrar nosso galho aí. É, mano. Finalmente chegamos aí. Depois de tanto tempo, né, velho? Ô, eu vou falar pra vocês... Foi sinistro, velho, dirigir bêbado aqui nesse jogo. Tu é doido, velho. Mas até que dá pra andar, velho. Não precisa... Não precisa ficar dormindo pra passar o efeito, não. Dá pra andar de boa, até. Parar o carro aqui, né? Desligar ele. Não, e a primeira coisa que eu vou fazer, mano, é trocar... É... Nossa, velho. Eu não tô acreditando nisso, não, velho. Eu falei que ela tava bugada em algum lugar. Olha ela aqui, velho. Ah, não. Tá tirando, velho. Na moral. Eu não tô acreditando, não, velho. Que a gente veio de lá até aqui, com esse pneu estourado. Sendo que a gente podia facilmente aí... Trocar ele, velho. Aí sacaneou, hein, velho. Aí sacaneou. Deixa eu procurar nosso macaco aqui, né? Cadê ele? Volta o nosso macaco também ter sumido, né? Aí eu vou falar um negócio, velho. Ah, não. Ele tá aqui. Ó, o CD caiu já pra baixo do carro. Depois eu pego esse CD. Não dá nada, não. É só a capa, né? O CD já tá no som. É brincadeira, viu, velho? Eu não acredito nisso, não, velho. Que essa caixa tava bugada dentro do carro, não, velho. Ai, ai. Tá de boa. Vamos lá, né? Beleza. Levantei o suficiente aqui. Bora remover aqui essa roda, né? Ah, muito bom. Ó, o carro fica escorregando. Era só o que faltava mesmo, velho. Beleza, tirei aqui a roda. Vamos colocar a outra aqui, né? Nosso step. Bora parafusar ele aqui dentro. Infelizmente a calota não tem como colocar no step, né? Só dá pra colocar na roda original aqui, mas tá de boa. Vou deixar essa roda aqui, porque depois a gente vai ter que trocar o pneu dela, né, velho. Tá, beleza. Agora é só descer o carro. Mano, ainda bem que a caixinha de ferramenta tá aqui, né, velho. Eu só não tô mais feliz porque eu não achei ela antes, velho. Dava pra gente ter andado de boa aí, sem estar com esse pneu estourado. Mas tá massa. Bom que foi uma experiência nova, né? A gente andou com o pneu estourado aí pra ver como é que era. Viu que não é lá essas coisas de muito difícil. Eu esperava que ia ser mais sinistro, que não ia dar nem pra andar direito com o carro, mas até que dá pra andar bem de boa, tá ligado? Então vou colocar essa caixinha aqui. Beleza. Ah. Parava de usar o nosso escapamento aqui que caiu, né? Beleza, fechou. Bom, mas então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E é nóis. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo. Falou. I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming home, let the rain wash away all the pain of yesterday, I know my kingdom awaits, and they forgive me. E aí